Música Então já que agora a gente estava brincando de falar de sânscrito, todo o som que tiver, ó, K, PÁ e K, PÁ, tá? Então, da Tu, B, esse H torna o som labial, K, PÁ, não K, PÁ, PÁ, tem o, É, Tripala, é, Gui, não, Gui, é, o que mais que tem aí, Danvantari, o que mais que tem, Samaha, Mas esse H, ele tem o som do nosso R, tá? É Himalaia, e não Himalaia, não sei, tá? Bom, mas... O que é VARRA? Oi? VARRA VARRA é circulação. É sistema, é circulação. Tá? Fluxo. VARRE, GURU Mas muita gente diz que no V, no início, fica o A. O A não. Tá? Mas eu ainda não sou um experto em sânscrito, sou só um... Entusiasco. É, estudante, começando a estudar essa história. Principalmente através da UV. Respiramos aqui. Beber líquido durante as refeições interfere no processo digestivo? Água gelada ou fria apaga o agne? Essa é uma boa pergunta. Pode até o Namaste responde, vamos aqui dentro mesmo. É, beber líquido durante as refeições pode ser algo necessário ou não para a saúde da digestão? A gente já vai falar sobre isso no Ambuvaro, o Daca-Varra e os outros. É, água gelada ou fria apaga o agne? Essa é mais fácil de responder. É, na perspectiva do A. Eu vejo a galera da biologia. As nossas enzimas têm uma temperatura meio que pré-determinada para funcionar, não tem? Não tem uma curva de reação enzimática? Um dos fatores não é a temperatura que está no sistema, pressão é o outro. Então, enzima é um treco fresco, não é? Meio coisinha para lá de temperatura, dá um impacto na capacidade enzimática daquilo imenso, não é? Bom, no nosso corpo isso também é assim. Certo? Na perspectiva do Ayurveda, a agne tem o guna quente. A agne tem o guna quente e significa que, quando a gente está no nosso estômago, a gente quer prioritariamente manter uma temperatura elevada. O que isso significa? Significa que quando você pega a água que encosta na tua boca e a princípio tem um efeito desconfortável, ou encosta na tua garganta e tem um efeito desconfortável, é claro que desconfortável é relativo. Mas a nossa membrana faz assim, você pode até achar na membrana gostoso, mas quando a tua membrana faz isso, isso para a membrana é desconfortável. Isso significa que essa água que vai chegar, esse líquido que vai chegar no teu estômago, quando chegar no estômago vai fazer o quê? Certo? Porque frio contrai, não contrai? Então, para o Ayurveda, água fria durante as refeições, tomar coisa gelada, com gelo, está provavelmente em um dos hábitos ultra perniciosos da saúde. Ok? Então, não tem nada a ver com se está comendo a vitamina S ou J, mas, para o Ayurveda, isso é uma das principais coisas que a nutrição precisa olhar. Qual é a temperatura das coisas que você está comendo? Uma pessoa de constituição vata está comendo coisa que está fria? Como vai zoar o acne pra caramba? Na alimentação do Ayurveda, calor é vida. Ao contrário da perspectiva da alimentação crudívoro e vivo, o principal elemento de saúde no Ayurveda é a acne. E a acne é movida por prana. Tudo bem, tem aí uns porquês de que a alimentação viva ou crudívoro pode dar certo. Mas na perspectiva do Ayurveda, essa história de que assim, ah, mas você quando cozinha, perde as propriedades do alimento, para o Ayurveda, se o teu estômago não cozinhar, aquilo vai virar âmbito, vai virar toxina. Tudo que você precisa fazer na vida, no Ayurveda, é cozinhar bem. Certo? Então, assim, dentro de um olhar ayurvédico, as enzimas, elas têm uma temperatura de reação. Quando você come gengibre, você está estimulando essas enzimas. Essas coisas que a gente chama de termogênicas, etc. Então, tomar água fria é uma coisa que fere o álcool. Certo? Frio, eu estou querendo aqui dizer que ele fria o açaí estupidamente gelado. Coisa que nós cariocas, normalmente, temos uma tendência de fazer. Mas, se você come uma coisa num dia que está muito quente, e a tua circulação na boca é fresca, e quando você engole, aquilo não está muito frio, aquilo chega tirando o excesso de calor do teu álcool. Da mesma forma como o Agni tem uma temperatura ótima do frio para o quente, ela tem uma temperatura ótima do super quente para o quente. Então, quando o corpo vai ficando em uma temperatura muito, muito, muito exagerada, tomar coisas frescas ajuda o nosso corpo a perder calor. A gente joga calor para aquilo dali. Aquilo leva para o nosso estômago, e o nosso estômago recebe aquela temperatura certa. Tem um vídeo meu sobre sorvete, mas a vida faz mal, qualquer coisa assim. A resposta é, não necessariamente, mas quase que via de régua. Açaí, etc. Tem momentos que o açaí vai te fazer super bem. Rio de Janeiro, 50 graus. Dezembro. Hora do almoço. Calor insuportável. Você vai e acha que está com pouca fome porque está muito quente. Você vai e toma um açaí. A princípio é quente pelo almoço. Mas por volta de 3, 4 da tarde, você volta e tem algum grau de fome para comer, para almoçar de verdade naquele horário. Para a vida, isso foi, a princípio, bom mesmo para um cafo. Olha o que eu estou falando, hein? Mas, um açaí, tipo, julho, frio, chovendo, e você acha que açaí é uma coisa para comer o ano inteiro, você vai lá, mesmo para um pitão, que eu provavelmente vai cair gelado no espelho. Certo? Então, para a Ayurveda, sempre depende. Para quem, quando e como. Ok? Então, água gelada, fere o águia. Água fresca, fria, pode ser razoável, desde que a tua circulação na boca dê conta de quando isso chegar no estômago, não chegue em uma temperatura biologicamente desagradável. Você pode achar ótimo comer só, mas chegar gelo, e engolir gelo. Já conheci gente que adorava fazer isso. Mas, para o estômago, aquilo dali, independente da relação psicológica da pessoa, e o estômago, provavelmente, 99% de chance, para o estômago, aquilo dali, está deixando a capacidade enzimática daquele lugar. E o plexo nervoso, que a gente chama de samavaio, incapaz de coordenar o processo digestivo. Ok? Certo? Bom. Agora, nós vamos, para responder essa pergunta, Durante as refeições, interfere no processo digestivo, a gente vai falar do Ambuvarra e Girotas, e a resposta, a princípio de novo, é depende. Para quem, quando e como. Então, quando alguém vier te fazer pergunta, você já faz uma plaquetinha. Aí, na outra mão, você levanta assim, a pergunta é para você ou para a sua tia? Aí, você já sabe por que a pessoa está perguntando aquilo. Certo? Bom.